Hoje vamos falar sobre todos os livros que eu tenho da Wordsworth Classics. É uma editora inglesa que tem livros a preços muito acessíveis, em particular clássicos, obviamente, daí chamar-se Wordsworth Classics. Normalmente há quem acesse este editor a livros que tenham menos qualidade e quando eu digo livros não é a qualidade do interior do livro, mas estou a falar da qualidade do livro final, ou seja, do livro objeto, livro físico, porque são livros muito baratos. No entanto, eu acho, para quem está à procura de começar a ler clássicos em inglês, acho que é uma ótima maneira de ler as obras integrais. em edições que, por vezes, podem não ter capas muito bonitas. Eu tenho várias edições de alturas diferentes, portanto, há umas que são mais interessantes do que outras, mas que eu recomendo porque, mesmo novos, são livros que custam, se for uma obra só, custam entre 2 a 5€ e depois têm a vantagem de, e eu posso começar já por este, de haver livros que às vezes custam a volta de 20€, que têm, que reúnem mais do que uma obra de um autor. Eu, por exemplo, tenho este que é o Selected Words, a Virginia Woolf. Tenho lido quase tudo aquilo que tenho lido da Virginia Woolf, está neste livro. Tudo bem que não é a maneira, se calhar, mais confortável de ler um autor, mas quando a pessoa quer vários livros de um autor ou quer experimentar vários livros de um autor, é uma maneira mais económica de o fazer. Este tem... Tem oito livros da Virginia Woolf, portanto, façam as contas. Fica muito mais barato. Este eu comprei ainda por cima em segunda mão, portanto, o livro custou-me menos de 4€. Eu acho que foi um ótimo investimento. E se alguma vez houver alguma obra que eu queira adquirir uma outra edição mais... uma capa mais bonita. Por acaso, eu até gosto desta capa. Mas que queira ter uma edição sozinha do livro, posso sempre fazê-lo. Portanto, deste livro tem o Jacob's Room, o Mrs. Dalloway, o To the Lighthouse, que por acaso é o seu próximo livro que eu vou ler da autora, Orlando, A Room of One's Own, The Waves, Three Guineas e Between the Acts. Sem nenhuma ordem, vou mostrar-vos então alguns livros que eu tenho desta editora. Portanto, tenho O Pinóquio, do Carla Corodi. É um livro infantil juvenil sobre a história do Pinóquio. E por acaso este até é ilustrado. Tem umas pequenas ilustrações a preto e branco. Esta é uma edição bastante antiga da Wordsworth. Porque vocês vão se reparar que aqui na lambada este símbolo, que isto não quero focar, é diferente das edições mais recentes que tem aqui este. Cara, penso que seja do Wordsworth, que era um poeta que fundou esta editora. Portanto, Pinóquio I, depois Irish Fairy Tales, com ilustrações do Arthur Hackman, que é um ilustrador da época vitoriana que eu gosto bastante. Aqui o exemplo de uma ilustração. Este ainda não li. Por acaso este não cheira mal. Eu tenho algumas destas edições que cheiram muito mal. Cheiram a mofo. Depois eu tenho aqui o Anne of Green Gables, de L.M. Montgomery, que ainda não li. Ainda não li. Também nestas edições mais antigas. Já me recomendaram muito este livro. Dizem que comprei este livro muito barato. O meu problema com esta série é eu não ter os outros livros. E eu gostaria que já agora se tivesse os outros livros de serem tudo em edições iguais. Portanto, agora vai ser muito difícil fazer isso. Mas pronto, enfim. Este já é uma das edições mais recentes, que é o English Fairy Tales, mas tem estas capas ilustradas. Esta edição há de ser... O que é? Não diz. Mas, quer dizer, nota-se diferença entre esta e esta. Depois por dentro também tem ilustrações do Arthur Hackman. Portanto, abrito e branco. Só as capas é que estão assim um bocadinho mais apelativas para os miúdos de hoje. Não é das minhas capas favoritas. Eu, honestamente, gosto mais deste tipo de capa. Apesar destas estarem um bocado gastas e amarelas. Este livro foi comprado em segunda mão, mas está em excelente estado. Aliás, os livros da Wordsworth, às vezes, vale a pena não comprar em segunda mão e comprar novos. Porque às vezes são mais baratos novos do que em segunda mão. Depois tenho o Best Goat Stories do Charles Dickens. Esta foi-me oferecida. Eu adoro esta capa. Adoro capas que tenham, assim, ilustrações. Ilustrações não. Arte Antiga. Este livro foi-me oferecido pela Cristina. Por acaso, diz-te quem é que é a pintura. Diz. Portanto, esta pintura é de... Não diz-te quem é que é a pintura. Diz-te que o autor é da viragem do século entre o século XIX e o século XX. Depois também tenho aqui Jude the Obscure do Thomas Hardy. Este foi uma troca. Também é das duas edições mais antigas. Acho que vai ser uma edição super confortável de ler. E também tem... Aliás, estas são das minhas capas preferidas. Desta... Desta editora. Também gosto muito desta. É muito natalícia. É os Christmas Books do Charles Dickens. Que é um registro completamente diferente deste. Mas que eu também gosto. E gosto muito do facto do resto do livro ser uma cor sólida. Mas estas edições também nem sempre é fácil encontrar. É uma edição que também tem ilustrações. Acabei de ver uma e acabei já de perder outra vez. E é-me acontecendo exatamente o mesmo. Pronto. Estas ilustrações... Portanto... Ah, este livro, pronto. Cada conto é ilustrado por um ilustrador diferente. Estão ilustrações da época em que os livros foram escritos e publicados. Este, por acaso, deve ser dos poucos livros que eu tenho aqui que já li. Parte dele. Li os dois primeiros contos. Faltam-me nos outros dois. Estou a guardar para um. Outro natal. Depois... Esta é uma coleção que existe dentro desta editora. Que é Tales of Mystery and the Supernatural. E as capas que eu vos vou mostrar são as capas antigas. Esta, portanto, esta que é Tales of Mystery and the Macabre de Elizabeth Gaskell. O qual eu recomendo imenso. Estes contos são muito, muito bons. Esta capa é que é muito feia. Se vocês conseguirem arranjar a capa nova. E depois já vos mostro a linha das capas novas. São muito mágicas. A capa nova disto é cinzenta com esqueleto. E eu acho que funciona muito bem. Funciona melhor do que isto. Porque isto não tem nada a ver com nenhuma das histórias que está aqui dentro. Parece um livro de ficção científica publicado nos anos 80. E não é. Depois tenho Children of the Night. Que são vários contos clássicos de vampiros. Portanto, deixe-me-vos dizer o que é que há aqui. Ai, não diz os autores. Hum, que pena. Portanto, temos a Carmilla que é do Sheridan Milfanu. O Dracula and the Three Brides que é do... Do que escreveu o Drácula que agora está a falhar o nome. Hum, nada mais tupidez. Na introdução só de ter escrito... Isto é realmente mesmo estúpido. O que é que faz uma introdução? Escreve o nome dos títulos de cada história. E depois não escreve o autor. O nome do autor só aparece quando chegam ao capítulo. Por exemplo, este é do Carmilla com o Sheridan Milfanu. Que é um conto bastante progressivo para a época em que foi escrito. Porque é sobre um vampiro. Neste caso, uma vampira. E supostamente tem uma relação lésbica. Mas isto é tão tênue que vocês precisam mesmo estar à procura para conseguirem encontrá-la. Depois da nova versão do Tales of Mystery and the Supernatural. Estas edições são absolutamente muito mais bonitas. Exatamente por serem mais... Talvez mais modernas. Eu gosto imenso destas edições. Mas se puder comprar mais barato em segunda mão e me parecer uma edição destas... Eu não... Obviamente que não me importo. Portanto, o que é que eu tenho aqui? O The King in Yellow do Robert W Chambers. E o The Drug and Other Stories do Aleister Crowley. E existem muitas edições interessantes. Existem algumas histórias de Lovecraft também nestas edições. Que eu acho que vale a pena. Se estão a pensar em ler Lovecraft em inglês. E não querem comprar a obra toda. Porque se não, então é melhor comprar um livro que tem a obra toda. E por último. São aqui uma série de livros. De peças de teatro. O Fantasma da Ópera. Do Gaston LaRue. Este livro foi comprado na Bertrand há não sei quantos anos atrás. Ainda eu não lia em inglês. Como deve ser. E sei que foi comprado na Bertrand porque ainda tem aqui a etiqueta da Bertrand e o preço. Custou-me 2,50€. Nem eu sabia o que eram estas editoras em inglês. Nem existia na altura a Bertrand na minha cidade. Não te imaginem. Há muitos, muitos anos atrás. Se eu alguma vez li o livro. Não. Porquê? Porque eu achava que isto não era a versão... Espera, não. Esta não é a versão de... Esta não é a versão de peça de teatro. Porque o Fantasma da Ópera existe em duas versões escritas. Existe a versão de peça de teatro e existe a versão em história, texto. Não sei qual delas é que foi publicada primeiro. Sinceramente. Não sei. Mas não interessa. Portanto, aqui está. Depois, junto tenho The Plays of Oscar Wilde. Portanto, o teatro do Oscar Wilde. Gosto imenso que esta edição faz pandan com aquela do Natal. Porque tem estas assim, estas conta-capas todas em azul. Eu gosto tanto disto. Acho que é muito bonito. Depois tenho duas obras soltas. Vocês já percebem porque é que é soltas. Portanto, a Midsummer Night Dream do William Shakespeare, que é uma das minhas peças favoritas do autor. E o The Tempest, que ainda não li. E depois tenho esta edição, que é The Great Comedies and Tragedies do William Shakespeare, que tem algumas obras. Portanto, tem o Midsummer Night Dream, Much I Do About Nothing, que é uma das minhas preferidas do autor. As You Like It, Twelfth Night, Romeo and Juliet, Hamlet, Hotel, King Lear e Macbeth. Esta, por acaso, eu comprei em primeira mão. Na altura mandei vir do Book Depository. Porque eu queria ter estas... Tem algumas das obras mais conhecidas do autor e eu queria ter... E esta capa até, para mim, está fantástica. A Wordsworth. Ou se eu tivesse mais capas destas, era muito mais bonito do que isto. E o problema desta editora é que às vezes tem capas muito, muito feias. Mas, às vezes, é a única maneira de comprar-se o livro de maneira acessível. Porque este livro, a diferença é que este custou menos de 4€. E se eu quisesse comprar numa outra edição, o preço mais barato que eu conseguia encontrar era 3€. Portanto, às vezes, é uma maneira acessível de comprar livros. Mesmo que às vezes venham com capas feias. Porque, lá está, nós não lemos as capas. Nós lemos o que está no interior dos livros. Já leram livros desta editora? Têm alguns livros desta editora? Digam-me. Conhecem este espectro todo de capas muito diferentes? Lá está. E continuo a dizer. As capas com arte antiga continuam a ser das minhas favoritas. Tanto na Penguin como noutras editoras, acho que funcionam muito, muito bem. Principalmente em livros clássicos. A não ser que seja um romance histórico. Também acho que funcionam muito bem. Mas, por exemplo, estes de horror com estas capas minimalistas, assim, em que o título é aquilo que se destaca, acho que funciona melhor do que isto. Mas isto também não me parece muito mal. Excepto aqui o da Elizabeth Gaskell, que não tem nada a ver com nada. Portanto, tirando isso, quando a capa não tem nada a ver com nada, não faz sentido. Mas, quando tem a ver alguma coisa, já faz mais sentido. Como esta do Fantasma da Ópera, se calhar não faz muito sentido. Mas, quem souber para dizer, porque ainda não li o livro, só conheço a história, assim, muito por alto. Digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.